Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória na cidade de Curitiba. Atualmente no canal existem dois vídeos falando de duas subvariantes da Omicron, que é a BQ1 e a BQ1.1. Então o primeiro vídeo era no momento que ela estava na Europa. O segundo vídeo foi informando vocês sobre o aumento da incidência de casos relacionados a BQ1 e a BQ1.1. Mas até aquele momento elas não estavam no Brasil ainda. Hoje esse terceiro vídeo é para trazer a informação que foi detectado o primeiro caso de BQ1 no Brasil, que foi detectado na cidade do Rio de Janeiro e foi feito um sequenciamento genético pela Fiocruz, onde foi confirmado que era um caso de Covid pela subvariante BQ1, a subvariante da Omicron. Provavelmente a conduta lá naquela cidade, a orientação por parte das autoridades sanitárias, vai ser que a partir de hoje, quem ainda não tomou a dose de reforço, passe a tomar essa dose. Apesar de que acredita-se que existe uma montação nessa BQ1, que ela burla o sistema de defesa que nós adquirimos no decorrer desse tempo aí que a gente está lutando contra a Covid-19. Mas ainda assim, se esse for o caso, eu acredito que não seja algo tão preocupante, porque o processo de evolução das doenças virais é fazer com que elas se tornem menos agressivas no decorrer do tempo. Existe, com essa evolução existe uma maior possibilidade de transmissão, maior facilidade de transmissão do vírus, porém a agressividade da doença que ele causa passa a ser menor. Existe também a questão dos imunizantes, né? E também os cuidados aí que a gente deveria estar tomando, né? Algumas proteções, como por exemplo o uso de máscara. Em muitos lugares o uso de máscara foi abolido, né? Então eu só uso máscara quando eu estou em atendimento, não atuo em hospitais, faz já bastante tempo que eu não atuo mais em hospitais, mas nos hospitais ainda existe a necessidade de máscara. Agora, ambientes públicos, não mais. Por exemplo, as academias que eu frequento aqui em Curitiba, já não existe mais essa obrigatoriedade. Porém, eu acho que vai aí uma questão de bom senso, né? Então se você tem algum sintoma de gripe, não vá se expor, tá? Qualquer alteração de gripe não vá se expor. Também tomar o máximo de cuidado, né? O que é esse cuidado? Higiene das mãos. Manter a sua higiene das mãos. Evitar. Ter contato em algum lugar antes de colocar a mão na boca, nos olhos, né? Lave as mãos. Sempre que for chegar perto de uma pessoa doente, né? Ter a proteção das máscaras. Existe preocupação, né? De nova onda, tudo aquilo que a gente já vivenciou? Provavelmente não, tá? Por quê? Um motivo é isso que eu falei pra vocês já, né? Que o vírus, ele vai perdendo a força de letalidade dele, né? Que isso faz com que as doenças causadas por essas novas cepas passem a ser menos agressivas. Outro detalhe é que ainda não existe, por parte da Organização Mundial de Saúde, um alerta em cima dessa subvariante. Ela, a princípio, existe uma preocupação, mas não é nada confirmado ainda, a ponto que a OMS venha detectar ela, ou colocar ela como um nível de preocupação. Só a gente ir mantendo os nossos cuidados, tá? Evitando o que já era pra gente estar evitando. E qualquer nova informação, eu volto a trazer aqui pra vocês no canal. Tá certo? Então, o vídeo de hoje encerra-se por aqui. Dúvidas e comentários, podem entrar em contato, deixar aí nos comentários públicos. Um abraço e até o próximo vídeo.